Olá, meu irmão, minha irmã, bom estar com você novamente. Gostaria de convidar você, esse convite é especificamente para você que fez o primeiro módulo da IMAP Comunidade Terapêutica. Nós já tivemos dois módulos de IMAP Comunidade Terapêutica primeiro e agora então de 25 a 30 de junho de 2018 nós estaremos então desenvolvendo o segundo módulo IMAP Comunidade Terapêutica. E você que fez o primeiro é nosso convidado a estar nesses dias. Nesse segundo módulo nós vamos emergir um pouco mais, nós vamos abordar os temas que já compuseram o primeiro módulo, porém de uma forma mais profunda. E também teremos novidades, nós temos matérias novas para você, para que você possa desempenhar melhor a sua função dentro da comunidade terapêutica. Então eu te convido desde já a se adiantar, fazer a sua inscrição através do www.mevan.org.br Lembrando que os nossos módulos, eles são de no máximo 25 pessoas. Então, seja rápido, seja breve, já entre, faça a sua inscrição e venha participar conosco do segundo módulo da IMAP Comunidade Terapêutica. Legenda Adriana Zanotto